Historicamente o Brasil e o Estado tem tido um bom relacionamento, mas estamos num momento diferente e achamos que é importantíssimo aqui em Washington posicionar o Brasil como parceiro estratégico com uma agenda positiva perante o governo americano e aí trabalharmos juntos em termos maior cooperação nesses pontos que afetam o comércio, afetam o investimento. Eu quero transferir um pouco de habilidades para vocês, uma caixa de ferramentas, uns modelos, umas coisas úteis que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Hoje fizemos uma visita aqui no Capitólio, conversamos com dois membros do staff, foi uma experiência muito legal, conseguimos entender bem como funciona a dinâmica aqui de governo e também acompanhamos uma votação dentro do plenário, foi muito legal.